E aí, pessoal, beleza? Voltei aqui com Dying Light. E bora prosseguir com a missão, né? A gente nem tava aqui, tava em outro lugar. Mas beleza, o jogo voltou daqui, né? É, melhor se eu voltasse a missão toda. Volte com Rhaim pra torre. Espero que seu taron tenha sido mordido, né? Que só o que falta, pessoal. Vacilão. É, se bem que o negócio deu certo, né? Não esquece. Esquece as críticas, Rhaim. Bom, espero que o ódio do jogo esteja bom. Porque no último vídeo... No começo eu deixei um pouco baixo. Será que tem um voto? Noooou! Os itens voltou. Voltou um álcool aqui. Ah, mano, então... Poxa, que da hora. Olha só. Nossa. Então aqui vai ter item. Não? Enganou o trouxa aqui, mano. Obrigado, meu filho. Pera aí, Rhaim. Tenho prioridades. Acho que ali deve ter, hein? Ah, isso aí já é sonhar demais, né? Tá bom, então. Vamos ver como o Otarim está. Não, ah, velho. Merda. Não, 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 Rhaim, paga! Rhaim, sou eu! Sou eu, amigo, Trey! Oh, meu Deus! Rhaim, para! Caralho! É um ferimento de mordida! Que merda! Seu garoto estúpido! Oh, Deus! Jade! Que droga, hein, mano? Oh, Rhaim! Escuta! O que está acontecendo? Bracky! Oh, Rhaim! Oh, Rhaim morreu! Merda! Volta logo pra cá! E não diga nada, Jade! Tá bom! Caralho, hein, velho! Que merda! Vamos embora, então, né? Bom, vamos prosseguir, então, né, cara? Que merda, velho! Do nada! Um ponto de habilidade? Eita, mais um aqui! Que de sobrevivência? Nossa! Se a gente pegasse esse gancho aqui, hein, cara? Esse aqui é o quê? Mestre de escudos. Aprenda a construir um escudo e usá-lo em combate. Olha! Eu vou prender esse aqui, porque eu quero prender. Você pode pegar a recompensa do seu estoque em qualquer abrigo. Ah, obrigado! Obrigado, eu queria fazer esse gancho aqui, mano. Por isso que eu voltei no escudo ali. Mas espero que dê, né? Bom, bora pra lá, né? Licença aí, amigo. Tristeza, hein, Rahim? Eu não sei por que eu fiz isso, mano. Aí vai lá, parecem muitos zubi até de mim. Eu reclamo. Nossa, a cerca elétrica aí, cara. Vai, Paco! Corre do zumbi! Eu acho que se eu explodir aquele negócio ali não vai dar muito bom, não. Eu vou tentar pegar isso aqui. Acho que vou tentar pegar isso aqui. Tem como... O que você quer, meu filho? Prender a pipa? Merda. Aí, licença aí. Eu não tô... Não tô... De brigar com você. Ah, é foda. Como é que a gente sobe lá, hein? Ai, ai! Toma no corpo! Uh! Mas que jogada magnífica, ô filho da mãe! Mas... Isso aí... O que é o que, mano? Tem um autógrafo, velho? Isso aí é... Isso aí, rapidão. Aí. Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, então é assim que se esquiva. Toma. Ah, aprendi a esquivar. É out mesmo. Porque tem que ser bem rápido isso aqui, tá ligado? Hum. Só. Mano, agora... Quando a gente aprendeu a se esquivar, cara? Pronto, agora é só pra derrotar os otários ali de cima. Como que a gente chega lá em cima? Oi. Tá bom, né? Bora... Vê o que tem aqui? Alguma coisa? Um zumbi ali. Colocionável, cara? Não ligue muito pra isso, não. Uns itens aqui que faria diferença. Tá. A gente tem que calcular nossa rota. Então... Nossa, mano. Por ali? Ou por ali? Deixa eu ver o mapa. A gente tá aqui... Mas não mostra a nossa seta pra onde tá apontada. Ou eu sou cego mesmo. Ah, zumbis. Vocês... Olha, mano. No começo até que vocês eram muito foda, cara. Mas agora vocês vão... Tá. Vocês ainda é foda. Mas... Mas tem como eu dar umas porradas em vocês. Ah, tem um cara lá que só fala, né? Malu... O calypso zumbi, velho. Todo mundo... Nem saber pra onde ir direito, cara. Não, não, não. É porque aquilo ia, aquilo. É aquilo. Malu... Vou levar os zumbis aí, mano. Opa. Descensa. Ah, tem um tempo não. Bora ver se tem algo aqui. Dinheiro... É... Hum. Alcool. O que é aquilo ali, hein? Café? É bom, né, mano? Pô, quem consegue passar a manhã sem café? Olha só. Mas não tem nada. Aqui também... Aqui também não? Tá, aqui também não. Hum. Bora... Tá, não tem nada não. Pera aí. Dá a volta que eu não quero dar de cara com esse cara não. Na verdade eu vou olhar... Opa, desculpa aí. Foi mal. Ele vai arrem em você assim. Não era a minha intenção. Pega aí. Oi! O cara nem ligou pra mim. Tá, aqui não tem como subir? Achei que eu não tinha. Tá bom. Esse escudinho aí é o que, hein? Oxi. Oxi. O que mais você quer que eu faça? Quer uma lista? Não. Eu quero ir pescar. Eu sou... Um minhocão. O que você vai achar maravilhoso. De acordo? De acordo? Vamos andando. Ótimo. Agora nós só precisamos pegar meu material de pesca. Primeiro, preciso da minha carretilha. É uma Tubunga Mark 12 Supercast. Amigo, só fala que a gente vai. Não explica não. Eu não me importo. É. Ah, meu Deus. Ah. E o preço é 649. Era usado, mas ela estava com um preço muito bom. Só vamos. Isso. Tá vendo? É muito difícil, cara. Você só vai. Fala assim. Ah. Eu posso te dar uma recompensa. Mas pra isso você vai ter que fazer aquilo, aquilo e aquilo. Só fala isso. Onde ir e pra onde. Não, quer dizer. Onde ir e quando. Onde ir pra onde é fora. Eita, porra. Tá anoitecendo. Quer saber, amigo? Depois a gente vê isso aí. Cheguei na hora errada, hein? Pode. Ah, você vai se ferrar um pouco. Mas desculpa, cara. Ah, cara. Mas sempre que eu tento dar merda, né? Eu queria mesmo. Liberar pra outros jogadores. Opa, não. Uma coisa pra nós? Muito obrigado. Até as pequenas coisas são importantes. Sim. Bom, eu vou... Cacetete. Itens em estoque? Ah. Mas peraí. Caraca, eu tô com 1.400. Suplementos caseiros. Gasua. Mas isso é pra mim? Não sabia. Obrigado, então. Obrigado, intendente. Vai lá, eu doei os negócios, vendi pra ele. E aí, carinha. Ei, por acaso você tá vendo aquela casa soltando fumaça vermelha? Não. Obrigado. Pela informação. Vamos ver... É verdade? É verdade? Você tá calmo? Pegar prêmio? Conhecendo o seu inimigo. Mas... Engraçado que não fala as recompensas, né? Tá. Peraí. Bracken. Como ele morreu? Tive que matar ele. Era tarde demais. Ele se transformou. Eu não tive escolha, eu juro. Olha... Ele era meu amigo também. Não quer que o cara vai fazer, mano? Deixar ser mordido? Outro amigo morto. Outro irmão morto. Eu confiei nele. Eu confiei que ele cuidaria dos explosivos. Deus! Talvez se eu não tivesse deixado ele sozinho, ele ainda estaria vivo. Ah, não. Ferrou. Jade! Jade! Espera! Jade, maldição! Só... Dá um tempo pra ela. Ela precisa disso. Beleza. Meu Deus. Vem aqui. Não podemos deixar... Mais a noite, velho. Que merda. Eu devia ter dormido. Ai. Que droga. Ah, eu vou perder uns pontos de habilidade. Imagina. Ah, eu vou perder uns pontos de habilidade. Ai. Mano... Cara... Como que a gente vai enfrentar uma arma, velho? Pera lá, pera lá. Eu vou dormir primeiro, mano. Cadê? Não, depois a gente faz isso aí. Se tem tempo pra fazer, depois a gente faz, não. Deixa eu dar uma olhada por aqui nas coisas. Não tem ideia. Pera aí. Dá uma olhada nas armas. Tá bom. A noite está chegando. Caraca, esse aqui já tinha chegado. Ô, onde que é, mano? Você me confunda. Eu posso comprar isso aí? Nossa! Que isso? Eu acho que eu não vou ficar mais gastando, não. Eu vou juntar. Comprar alguma coisa dessas. Porque, caraca, a gente está muito, sei lá, com umas armas fracas também. É isso que eu vou fazer. Mas, bom, vender, a gente pode vender bolsa, né? Não? Tecido de fugitivo? A gente pode vender. Tá bom. Na verdade, eu acho que eu acho melhor vender isso agora não, mas... Deixa eu ver. É, a gente tem nada pra vender. Tá bom. Eu vou... Não? Estoque. Perna de mesa. Não, não. Eu quero mandar estoque. Eu não quero inventar, não. Cano de gás. Cano de gás. Perna de mesa. Escudo? Não. Café. Nesse café, a gente pode tomar? Tudo. Cigarros. Tudo. Deixa eu ver. Cabo de força. Não, 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 não. Álcool. A gente precisa fazer kit médico, né? Então, deixa eu ver. Cano de água. Pode ser. Cano de água. O cacetete eu vou ver pra que a gente pode usar. Então, mano. É isso. Deixa eu ver. Eu queria... Armas. Tipo, não. Eu queria poder melhorar nossas armas. Nem posso ver agora. Projetos. O que a gente pode fazer? Kit médico. Álcool. Bombinhas. Escudo. Bora fazer um. Ok. Deixa eu ver. Veneno de fugitivo. Vamos ter esse de fugitivo. Álvas submarinas. Ervas. Pegou um fugitivo? Vamos pra você. Agora você pode criar o veneno mais torcido desse site. Ó, da hora, hein? Mode. Coroa de espinhos. Maneiro, mano. Que maneiro. Fazer kit médico. Vou fazer bastante kit médico. Ah, e a gente tá melhor, cara. Compara isso lá com o começo do jogo. Vou falar que não. Bem, vai fazer bombinhas. É bom, mano. Peraí. Componente plástico. Componente plástico. Fazer mais uma. Fazer mais uma. Fazer gazua. Fazer mais uma. A gente usa bastante gazua, né? Naquele negócio lá. Bora lá, então, né? Sempre que eu dou a volta aí. Puta merda. Então, a gente vai ter que defender os... O Fuziano, né, mano? Peraí, peraí, peraí. Ah, para de tacar coisa, mano. Já não basta arma. Oita, porra. Oi. Nossa, você tem que pegar aquele cara ali, mano. Vai pro fogo, vai pro fogo. Vai pro fogo. Vai pro fogo. Merda. Ah, velho. Caraca. Mil e duzentos pulos. B, não era X? Ai, ferrou, hein? Mas, nossa, mas... Nossa, ferrou! Acho que diria um pouco mais. Ah, inventário. Mano. Pega... Puta safada, eu nunca quero coisa pra lá, né, mano? Pega essa pra militar. Tá. Tá. Tem como eu pegar alguma coisa aqui, mano? Por que eu não posso passar, velho? Como é que eu passo? Selecionar? Assim? Ah, tá. Acho que é assim. Hum. Tá. Deixa eu ver. Selecionar com... É... Oh, atendi. Bom. E essa faca, vou selecionar com... Não? Uma tela de construção? É... Deixa eu ver. Pode ser... Fé de cabra. Ah, já tá tudo esgotado, né? Não? Você tá como? Você... Você tá já acabado, já, né? Mas, beleza. Eu vou querer... Deixa eu ver. Estrela Vingias Pen. Não? Hum, eu vou querer um Coctel Molotov, hein? Acho que aqui vai precisar. É... Cadê o Coctel Molotov? Coctel? Aqui. Beleza. Show! Vai ser assim. Sai! Você morreu, né? Morreu. Filha da mãe! Olha só! Ah, estou surubadinho. Tá bom. Tô. Nossa, ainda bem que a gente fez aqui no Coctel Molotov, mano. Não sentar que maluco da arma não ia dar, não. Com esse jogo aqui, eles não falam, não, mano. Tipo, tu vai ter que tentar esse bagulho, tá ligado? Tu não faz uma arma melhor e tal, assim. Não. Caralho, eu falo assim. Vai lá e pô. É, você quer recuar mais um pouquinho, mano? Não, pode recuar, pode. Isso, isso. Tomar no rabo, mano. Caraca, velho. Eu não vi esse cara, velho. Nossa. Filho da mãe. Ah, que droga, velho. Peraí, peraí. Merda, viu? Venham aqui, venham aqui. Isso, isso. Ah, filha da mãe. Nossa, ele foi meus kit. Olha lá. Isso. Cara, tu não tinha queimado. Caralho. Ele não tá usando a esquiva, velho. Deixa eu ver. Aí. Mas peraí. Caraca, usa a esquiva, Kweeney. Toma. É, você já era, Kweeney. Qual vai ser? Para de tacar essas porrinhas, seu menino. Vem. Não tá que nem gente. Doeu o rostinho? Doeu? É mesmo? Metade dos teus irmãos já foi. Toma. É, fi, tô pegando um jeito, vai. É, depois eu vou tomar uma dessa, né, mano. Tomando coca, né? Ah, zumbi, por favor. Mãe? Meu Deus, cara. O jogo é teu? Filho da mãe. Ah, agora foi, né? Vai lá, o zumbi só entra agora que o carinha morreu. Tá, eu preciso recolher os negócios deles. Pega o machadinho também. Hum, essa machadinha você... Pega, como é que eu... Inventário, mas eu não... Não, 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 não chega não, irmão. Oh, sei lá, tipo... Mano, pega... Cadê? Inventário... Não, não, não tem... Cadê, mano? Peraí. Dá esse cacetete aqui. Como é que eu faço, mano? Larga. Tá, tá bom. Até parece, inventário. Chega. Ah, mano. Oh, tem negócio pra gente guardar coisa aqui, não, velho? Peraí, já volta aqui, já. Caraca, mano. Oh, tem uns negócios que eu não queria deixar, velho. Peraí. A gente já procurou ele. Vamos pegar isso aqui. Alguém morreu por aqui? Aqui. Deixa eu ver. Você? Não? Tem alguma coisa aqui? Ah, esse aqui a gente não pode, eu acho. Tá, mas essa machadinha aqui, mano. Vai ser boa, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver pra militar. A gente pegou um rifle, mano. A gente tem isso tudo de fogos? Caraca. Tá cano d'água? Eu vou largar, mano. Foi um cano d'água, né, velho? Tá, vamos, vamos assim. Esse aqui a gente largou. Tem nada pra cá, certo? Estou certo? Estou. Vamos ali, então. Vê o que aconteceu com o Dr. Zeri. Não tem ninguém lá dentro. Eles pegaram o Zeri e escaparam. Que merda, viu? Procure pelo Dr. Zeri. Ai, que merda. Ah, beleza. Beleza. Vamos, mano. Mete o cacete. Mete o cacete. Mete o cacete. Vai pra lá. Que tamanho? Vem cá, então. Caraca. Ah, mano. Eu apertei, velho. Porra. Ah, para. Vem. Meu Deus. Calma, cara. Ah, mas só isso. Exatamente, essa é a ideia. Isso aqui, mano. Anda, Krain. A gente tem que resgatar ele. Espera aí, irmão. Prioridades. Pega fogo, pega fogo. Ah, parou. Já pensou que fosse o... Rarrinho? Ah, velho. Eita. Eita. Oi. Boa. Isso aí. Aê, moleque. Quinze. Beleza. Mais para ponto de habilidade. Vamos, bora ver lá, né? Vai ter como a gente fazer alguma coisa também, né? Ah, mano. Desculpa aí, mano. Posso te ajudar agora, não, velho. Vocês têm que se virar um pouco sem mim. Ele é muito longe? Não. Imagina se fosse. Tá bom. Bora lá, então, mano. Estou não, mano. Ah, mano. Sem tempo para tu, irmão. Opa. Vamos aqui, mano. Tô nem para tu e tua oferta. Modo cooperativo. Ah, nunca vai, mano. Opa. Para, velho. O bicho só gritou. Como que eu ia saber que tava aqui? Mentiroso. O louco, vocês estão, vocês estão longe, hein? Tá. Não dá por ali. Beleza. Beleza. Do nada, o cara vê um maluco pulando os negócios. Dando um sentinho. Oh, merda. Onde você tá? Na rua. O que que você tá esperando? Calma aí, cara. Existe só eu aqui nessa cidade? Esse cara é muito, tá ligado? Você tá fazendo um favor, Lopes. O forte foi trancado. As portas estão trancadas. Não acho que consigo entrar. Encontre outro caminho. Cheque os fotos, mas não faça nada de estúpido. Ah, bom. Aqueles desgraçados vão te destroçar, se puderem. Mas, pera lá, mano. Bastão de beisebol clássico, porra. Deixa eu ver. Esse aqui é o que, mano? Já que isso aqui tá coisado, a machadinha, bora fazer o seguinte. Bora trocar por este rifle militar. Espero que a gente, né? Bom. E como que a gente vai entrar? Procure por outra entrada. Pra ali não dar. Hum. Não. Calma aí. O cara é um barcozeiro, mas... Também não é pra tanto. Deixa eu ver. Entregas roubadas? Pode ficar roubada aí, mano. Não faço questão delas agora, não. Não. Ai, saco, viu? É, mano. Por onde que a gente vai entrar, hein, velho? Você tá pegando lá em cima. Estranho. Que isso, cara? Nossa. 1200. Os virais se transformam recentemente, então possuem reações... Ah, tá, por isso que eles são mais rápidos. No The Last of Us, pelo que eu sei, os mais perigosos são os que mais tempos... Mais tempos se quer fazer negócio, mais tempos são infectados, tá ligado? Ih, mano. Eu não quero fazer negócio. Deixa eu ver. Projeto os pregos. Pior que isso aqui, eu vou querer, mano. Não. Projeto líquido. Lata de alumínio. Tá. Ah, só isso mesmo. Ah, bora ver alguma coisa aqui, mano. Pera aí. Estoque, cano de água, chave de grifo, chave de grifo. Pera aí, isso tá no estoque, mano? Componente eletrônico. E esse cruzado aqui, hein? Tudo. Será que é ele que conserta aquelas armas? Cigarros, colosso, melhor habilidade. Tá bom. Deixa eu ver. Cigarros, copmelos fluorescentes. Não. Tá. Ah, mano. Bora... Bora dar um passeio... Opa, pera aí. Passei a mão. Não diga onde. Isso, chuta o telefone aí, mano. Calma aí, zumbis. Calma aí, mano. Enche agora não. Nada aqui. Agora que eu tenho o negócio, eu não tenho a... Deixa eu ver... A engrenagem. Sempre esqueço que eu vou falar, mano. Tô concentrado aqui no jogo também. Fica assim mesmo. Café. Sanduíche. Não preciso disso agora. Café. Mais alguma coisa por aqui? Nada. Ok. Aqui. É... Alguma coisa aqui? Gase. Tá. Mais, mais, mais. Isso é sempre bom, né, mano? Tô dando muito mais valor agora pra esse negócio aqui, cara. A gente tava sofrendo demais. É doido. Então, de onde você veio, mano? Fica aí dentro. Vai sair não, bonitinho. Tá, pera aí. Tá, pera aí. Tá, pera aí. Tá, pera aí. Então, isso é erva. Onde eu posso encontrar mais? Interessante. Eu vou ver se eu acho mais. Muito útil essas ervas, cara. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui. É, mano. Isso aqui eu vou procurar bem agora, velho. Isso é louco. Alguma coisa aqui? Ali? Não? Nada por aqui? Nossa. Mas aqui tá muito caro que vai ter zumbi, hein? Lata de aerosol. Olha só. Cabo de força. Aerosol. Tá. Ali era bom ter alguma coisa, né? Tem muito cara que devia ter... E você tem alguma coisa, meu filho? Tá bom. Nada. Olha só. Pera aí. Aqui. Isso. Peças de metal, finalmente. Ué. Você tá agachado, Crane? Tá, pera aí. Eu acho que eu vou trocar. Deixa eu ver. Eu ia trocar isso aqui, mas tipo... Ele tá bom, tá ligado? Ó, uma espécie de metal. E se eu entrasse naquele prédio, hein? Mano, eu vou entrar em umas casas aqui, cara. Ah, eu não vou olhar. Isso é porcaria. De onde você veio, bicho? Ah, foi do nascer esse episódio que a gente mais vasculhou. Tá, mas depende. Agora, agora eu vou pintar. Não, sai pra lá, mano. Sai, eu não quero beijo, não. Ei, mano. Tem 50 mil bichos aqui. Eu não sei se a gente vai dar conta, não, velho. Mas a gente não vai dar conta, mas nem furo, né? Sai. Deixa eu ver. Reúnam-se aqui. Tenham algo pra discursar com vocês. Então, é o seguinte, mano. Eu quero que vocês saiam. Vamos pela tua porta ali. Nunca mais voltem. Obrigado. Aquilo ali já começou, já. Ele iniciou. É isso. Pode ir, sim. Eu também. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui pra gente. Ah, é. Pera aí. Tem isso aqui, ó. Estrelas ninjas, né, mano? Tem fogos. Coloca os fogos aqui. Eu vou equipar ele e vou jogar ali. Pera aí. É um, né? Um. Beleza. Pera lá. Ali, ó. Sai, sai, bicho. Sai. 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 Meu Deus, eu tô trincado. É isso? Ah, cara. Venham aqui. Venham aqui. Venham aqui. Isso. Vamos lá, vamos lá, vai. Olha lá, mais um. Ah, tem um chato ali ainda. Nossa, gastei muito isso, hein. Vamos embora tentar agora. Oh. Aê. Pera aí. O que que tem ali? Enche o saco, não. Não, não. Não. Como é? Fechou? Fechou. Pronto. Não é nossa? Que merda, hein? A gente vai ter que enfrentar os missos daqui Mas bom, galera Acho que vai encerrando por aqui, mano Muito obrigado a vocês que assistiram Eu vou tentar pegar esse lugar aqui Se não for agora, vai ser no próximo vídeo Então, bem, muito obrigado por ter assistido A gente continua na próxima A gente vai ter que salvar o homem lá, né? E bom, muito obrigado, valeu e falou! E bom, muito obrigado, valeu e falou!